Que tal um biscoito low carb que fica super crocante? Em uma tigela, quebre um ovo e bata por 30 segundos. Acrescente uma colher de chá de cebola em flocos, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de ervas finas e misture bem. Coloque uma xícara e meia de farinha de amêndoa ou a farinha da sua preferência, uma colher de chá de fermento e misture até ficar tudo bem homogêneo. Em uma forma coberta com papel manteiga, coloque a massa e aperte com as pontas do dedo até ficar uma massa bem fininha. Com uma faca, corte em 25 quadradinhos. E faça pequenos furinhos em cima de cada um dos biscoitinhos. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Retire o papel manteiga da forma para que não queima a parte de baixo e corte ele novamente ainda quente. E é isso! Agora é só esperar esfriar e bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! 3 vídeos novos por semana para vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!